Oh, minha senhora e também minha mãe Eu me ofereço inteiramente toda a vós E em prova Então Gideus, diga o que Jesus fez na tua vida hoje Que é um dia muito especial pra você Me deu a chance do novo recomeço, né? Porque lá fora eu tava perdido, né? E aqui fui reencontrado, Jesus Conta um pouquinho como é que foi a tua vida passada E o que foi, você hoje fez o batismo Em primeira comunhão, o que foi este momento pra você? O que significa esta mudança? Temos poucos minutos, mas pode contar Pra que a gente possa entender a mudança Você correu atrás de Jesus e ele correu atrás de você Como era a tua vida passada? Como é que você encontrou Jesus? Depois das drogas eu conheci Jesus Porque antigamente eu vivia uma vida muito louca Perdi minha mãe com um ano Meu pai com uns treze Dois filhos Então eu sempre neguei Jesus, na verdade, né? Eu sempre culpei ele E eu me conheci Jesus de verdade No sítio Araceli Quando eu procurei ajuda Lá eu tive uma experiência com Deus Agora, ele está um pouco emocionado Mas ontem ele me contou a história Ele se encontrou sozinho em casa Morreu o pai, morreu a mãe Com treze anos ele foi o pai dos seus irmãos Teve que trabalhar cedo Para sustentar os quatro irmãos que eu tive Aí de repente, depois caiu na vida errada das drogas Veio em São Paulo Falou que casou cinco vezes Cinco vezes Nenhuma deu certo Pensa como dura a vida, né? E depois Não é que casou Se amazeu assim E depois ele chegou em Mauá Onde é que você Ele sentiu de dar um sim para Deus Para cuidar dos outros Mas também na balsa Conta um pouco Como é que foi o teu sim a Deus Primeiro eu comecei na Araceli, né? Depois me mandaram para a balsa Não, passou o Bento Depois da sombento para a balsa E agora eu estou lá na Paz de Rilson Por que você decidiu ficar? Por que você não vai embora? Ah, porque eu gostei do testemunho do Rodrigo, né? E eu me sinto bem E no começo Várias vezes eu não fui embora Por causa da que eu lembrava do testemunho do Rodrigo Eu falava assim Se ele pode, eu também posso Eu me espelhei muito nele Eu via várias vezes que eu pensava ir embora Eu via ele com a Paula chegando lá no sítio Aí eu falava assim Se ele tivesse desistido O que seria dele agora? Então eu também vou lutar E estou aí, né? Dia após outro Lutando Obrigado Ele decidiu dar o seu sim Para ficar na missão Também depois do batismo Ajudando em Mauá Me parece que você está em Mauá, não é? Se Deus, eu te batizo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Vem, ó água viva Ó água pura